É já no próximo domingo que começam a chegar à Ilha de São Miguel os primeiros voos operados por companhias de baixo custo. Estima-se um aumento substancial no fluxo de turistas, o que exige adaptações aos negócios que dependem do setor. Durante muitos anos, o elevado preço das passagens aéreas para os Açores serviu para afastar muitos turistas da região. É um cenário que a partir de domingo pode mudar com a entrada na Ilha de São Miguel de companhias de aviação de baixo custo. Poderá dar oportunidade a outras pessoas que poderão visitar também os Açores ou então quem visita devia mais frequente gente. Devido ao monopólio da SATA e da TAP, os preços têm sido normalmente muito elevados, comparativamente com outras viagens para outros destinos da Europa. E os primeiros sinais já se começam a sentir na operaria ao nível das reservas diretas. Não perguntamos ao cliente se ele vem na SATA, na TAP ou na EasyJet ou Rainer. Portanto, mas que tem a ver, que existe uma maior procura de reservas individuais fora do normal. Isso é verdade. O maior fluxo de turistas na ilha obriga por isso a adaptação dos negócios que vivem deste setor. O aluguer de veículos é decisivo. Tivemos que adquirir mais viaturas, já começou com o ano passado, deste ano já estamos também com novos projetos. Dormida e viatura garantida, há que tratar da animação e também neste domínio o trabalho parece estar feito. Com novos pacotes, novo staff e novos programas que sejam mais atrativos. Nós estamos perfeitamente confiados que tanto ao nível das entidades públicas, mas sobretudo ao nível das entidades privadas, estas estão claramente preparadas para dar resposta aos novos desafios. O importante é que museus e outros espaços públicos também quebrem a tendência de encerrar aos fins de semana. E não somos, né? As lagoas não podem fechar às quatro da tarde ou às quatro e meia, ao fim de semana, num horário curto. Isto temos que ter consciência que isso não pode continuar. Horários que também são preocupação para a Câmara do Comércio de Ponta Delgada quando se fala de restauração. Vou-lhe dar um exemplo. Há o último avião que chega ao aeroporto de Ponta Delgada. Da Renair chega às 22h30. Obviamente que os clientes só estão na cidade às 11h da noite. Às 11h da noite há um, dois, três sítios para comer. Não há muito mais do que isso. O domínio de línguas estrangeiras em alguns serviços também terá de ser melhorado. Podia haver aqui um quiosque que ofereça um serviço para turistas franceses, um para turistas espanhóis, um para italianos. E acho que só ia ajudar a economia local. Uma economia local que coloque grande esperança na chegada de mais turistas à região por força da entrada de companhias low cost nos céus dos Açores.